Essa é uma Toyota Hilux Conquest 2023, a versão aventureira da Hilux, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que muda nessa versão. Afinal de contas, além de bem completa e bem cara, vem com lista de equipamentos exclusivos, umas coisinhas bem legais pra essa versão aqui. Além de todos os apliques escritos Conquest, o que é muito louco porque a Montana tinha uma versão que também chamava Conquest, coincidências da vida. No vídeo de hoje a gente vai ver tudo sobre essa máquina aqui, vamos falar da motorização diesel, do sistema 4x4, lista de equipamentos aqui do porta-presuntos. E é claro que a gente vai levar essa máquina a dar um rolê e ver qual é que é. Fica até o final do vídeo, que tem 0 a 100 e tem minha nota aqui pra ela, não seja um EP. E não tem lugar melhor pra gente começar a falar da Hilux do que aqui, a parte da frente também conhecida pelas pessoas mais legais do mundo como a Frenteira. Frenteira bem imponente, né, bem bonitona, eu gosto, temos um belíssimo ângulo de ataque. Aqui você pode ter visto, tem câmera, pois é, esse carro tem câmera 360 graus, também é bem legal, farol 100% LED, inclusive o Neblina. Aliás, o Neblina é diferente, você vê que a gente tem um bumper aqui na frente, também diferente dessa versão aqui, aventureira. Mas o que importa pra gente aqui, motorização. E abrindo aqui então temos acesso ao coração da fera, motor 2.8 turbo diesel de 4 cilindros. Antes de mais nada, manta acústica de belíssima qualidade, mas só varetinha. Merecia ter braços pantográficos, mesmo porque essa tampa aqui é sim bem pesada. Lucão, a plaquinha do seu canal está ao contrário pra falar que ela é capota luxa. Antigamente era, hoje em dia não mais, né, já tem controle de tração, já é um carrinho. Mas a piada é eterna. Bom, vamos falar aqui dos números desse motor. São 204 cavalinhos, 50,9 de torque a 2.800 giros. Belíssimo torque, hein? Belíssimo torque. Quase 51 de torque. Ô louco, hein? E com peso de 2.128 quilos, 10 a mais que sua sogra depois da feijoada, tem uma relação peso-potência de 10,4 quilinhos para cada cavalinho. Tudo isso com câmbio de 6 marças, já estava na hora de mudar. E claro, 4x4, e garante um 0 a 100 pelo menos, segundo aqui a tua hora, de 12 segundos. Eu acho que é mais rápido. A gente já vai fazer o 0 a 100 e ver qual é que é. E eis que chegamos finalmente aqui na belíssima traseira da Toyota Hilux. Estranha, né? Não está escrito com Quest aqui. Que coisa mais estranha. Aliás, esse Breguenite aqui, todo em volta, também é exclusivo da versão. Vocês podem ter visto que temos aqui uma capota rígida. Não é de série, né? Isso é um acessório. Mas bem legal, né? Você aperta aqui o botãozinho, ela se abre-se para você aqui, revelando toda a caçamba. É bem legal se você tiver alguma coisa que você queira guardar aqui e não ser roubada. Funciona como um bagageiro de um Voyage. Pois é, fecha, bonitinho, e aí não dá para roubar. Vamos abrir aqui e ver se a tampa desce suavemente. Não, não desce. Não, não desce, não é mesmo? Ele tem um amortecimento aqui para não pesar tanto, mas não desce suavemente. Capacidade aqui são mil litros ou mil quilos. Pois é, dá para você levar aqui uns 26 presuntos que eles vão no conforto. Vão livre do solo de 28,6. Quase um kid de vão livre. Você pode ter visto que a gente tem um divisor de caçamba aqui. Pois é, esse sim é de série. Bem legal, né? Bem útil. Você consegue então dividir aqui a caçamba em dois níveis diferentes. Você não quer as coisas misturando, né? De repente você quer levar bola de boliche lá e ovos frescos aqui, né? Às vezes você quer levar o ovo aqui atrás, né? É bem útil ter isso. O step fica aqui embaixo e para mim, surpresa, é quinta roda. Pois é, roda de liga leve com as belíssimas rodas aqui de fora. Contudo, porém, entretanto, não temos freio a disco. É 350 mil reais, hein? Merecia. Aí, local, não precisa, pô, Firrojo. Precisa sim, porque barro quando seca fica embaçado. Ainda mais no freiozão da tambor. No freiozão, só bate uma agulha ali e já era. Exclusivo aqui da versão também, né? A caixa de roda aqui com esse apliquezinho aqui escrito contraste também. Assim como o aplique aqui na frenteira. E eis que finalmente entramos aqui na Hilux Conquest. Não é montana, é Hilux Conquest. Porque você vai conquestar várias gatas. Que piada horrível. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Temos encosto de cabeça, cinto de três pontos. Também para todos os oficas, os dois pontos e todos os airbags. Lateral de cortina frontal. É de joelho também. Bem da hora, hein? Bem da hora, bem da hora. Temos alça PQP para todos. Chupa essa manga Virtus. E na falta de uma, temos duas, né? Essa aqui para ajudar a entrar e sair do carro. Se não for ninguém aqui no meio, você pode abrir. E tem aqui dois porta-copes. Tem uns porta... sei lá o que você vai colocar aqui. Aliás, que pena que o vidrozinho aqui não abre, né? Eu curto quando o vidrozinho aqui abre. Negócio que é bem legal é que o banco levanta. É, para você levar alguma coisa mais comprida aqui. E embaixo do banco tem um esconderijo secreto. Sendo sim o lugar ideal para você esconder o telefone da sua amante ou do seu amante. Vamos falar aqui da qualidade da porta, que é simples. É legal que tem uma luzinha aqui assim, ó. Está vendo? Bem bonitinha, né? Vidro automático com toque para descer. Bem legal. Abrir inteira a janela, bem útil. E um toque para subir também. Bem legal. Agora, vamos lá, né? Prástico, prástico. Só couro aqui. Aqui tem um black piano. Ficou bonito. Essa parte aqui ficou bonita. O resto todo não. O resto todo não. E temos borracha dupla aqui também. Agora, um negócio que eu gosto bastante desse carro é esse Bregknight aqui. Deixa eu abrir aqui a porta para ficar mais iluminado. Isso daqui. Você sabe o que isso daqui é? Tem um aqui e tem um do outro lado. Máximo 4kg. Lucão, o que acha isso? Você aperta aqui assim, ó. Plum. É um negocinho para você pendurar sacolinha de compra. Isso é uma daquelas ideias que parece a coisa mais imbecil do mundo. Mas aí quando você usa, você fala assim, rapaz, isso é genial. Pois é, você vai no mercado fazer compras, sei lá. Você compra alguma coisa de vidro. Ou então ovos. Pois é. Você pendura aqui para ele não ficar batendo no carro. Cara, genial. Isso aqui não deve custar 5 reais para montadora. Bem legal. Vamos falar do espaço. Mas antes, ó. Deixa um tapa aí no like. É 40 minutos arrumando o cabelo aqui para filmar para vocês. Deixa um tapezinho aí no lagazão. Fechou? Fechou? Valeu, galera. Obrigado. Obrigado. Vocês me ajudam muito. Vocês não fazem noção o quanto vocês me ajudam. Fechou? Obrigado. Agora sim. O banco da frente está regulado para mim. Como você sabe muito bem, eu tenho 1,83m. E a condição aqui é essa. Olha aí, galera. Olha aí. Me sobra aqui, sei lá, uns 7 dedos aqui. Estou bem confortável, a verdade seja dita. O negócio é que eu não gosto é que o banco faz essa curva aqui. Então parece que tem menos espaço, né? Se eu fosse um pouquinho mais alto, ia sobrar menos. Mas sim, estou confortável. O único, porém, é que isso aqui vai muito para trás. Então para 3 pessoas viajarem aqui, talvez isso aqui incomode. Agora, incomoda por uma boa causa, né? Temos saída de ar aqui atrás. Não tem tomadinha para carregar o celular, mas tem saída de ar, o que eu prefiro bastante. O banco do passageiro está o máximo para frente possível. E aí sim, hein? Aí sim, sobra um kit de espaço. Aí eu curti. Mas vou curtir mesmo. É mostrar lá na frente para a gente ver qual é que é. Aliás, essa versão tem o teto preto e não temos teto solar, infelizmente. Ô dona Toyota, dona Toyota, Fiat Toro tem teto solar como opcional. Né? Né? Já aqui no banco da frenteira da Hilux, tivemos algumas novidades pequenas. Acabamento simples, né? Toyota, né galera? É coisa simples. Dá confiança de motor. Só o resto tudo simples. Colocaram aqui esse Breguenite aqui, meio parece um aço escovado. Vem até ali a porta. Até que fica bonito. Mas é tudo bem simples. Aliás, na falta de um porta-luva, a gente tem dois. Está aqui escrito Hilux, para você não ficar na dúvida. Você aperta, abre e o outro porta-luva ali com a chave que você aperta e abre também. Sendo o lugar ideal para você guardar o telefone da sua amante ou do seu amante, né? Só que não tem luz. Pois é, economizaram na luz. Vai entender, né? Vai entender. Aliás, acabamento também tinha que ser um pouquinho melhor, né? Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, ah, mas não precisa porque é bom para limpar. É, mas as RAM, as RAM, as RAM tem acabamento melhor, né? Tem alça PQP aqui para entrar no carro. Aqui também, sempre muito útil. O banco é bem confortável. Gostei do banco. Temos ajustes elétricos. Pois é. Mas só quem pagou. É, só para o motorista. Passageiro, que se dane. Ajuste manual, né? Não tem ajuste elétrico para o passageiro. Qualidade aqui da porta, mais simples também. Aqui, ó. Vamos lá. Prástico. Prástico. Que cor aqui. Tem uma luzinha azul. A noite fica bem bonitinha, bem legal, né? Tal. Todos os vídeos automáticos no toque. Já é alguma coisa, né? Com carro japonês, já é alguma coisa. E é iluminado aí. Já é alguma coisa a parte 2, né? Tem a caixinha JBL aqui. Aqui o retrovisor. Não temos alerta de ponto cego. Rebate eletronicamente. Já está melhor que o Jetta. E tem repetidor de seta. Borracha aqui. Borracha dupla. Gosto. Ajuda bastante aí, né? No isolamento acústico. É o que eu sempre falo. O que a bunda não faz falta. O volante, por sua vez, temos ajustes de altura. É, de profundidade. O famoso ajuste KID. Eu gosto de fazer assim. O KID também gosta. Lucão, o que é esse KID que você sempre fala? Eu contei melhor lá, na rede das dancinhas. No TikTok. Me segue lá. Digita carro-chefe lá. Que você me acha. Segue nós lá. Fechou? Forradinha em couro. Volante nada demais aqui, né? Já comum aqui o volante. Aqui o piloto automático desde 1910, né? A Toyota usa assim. Funções aqui da central multimídia. Piloto automático adaptativo. Sistema de permanência em faixa. Calma que eu falo melhor. Temos farol automático. Não temos limpador automático. Mas aí devolvemos com retrovisor fotocrômico. É isso, né? Montadora dá com uma mão. Tira com a outra. Vindo aqui mais para o lado. Isso aqui eu gosto bastante, viu? Isso aqui é a Toyota robô do Honda Fit. Tá vendo? Aqui é a saidinha de ar. Você tá com a sua groselha. Quer deixar a sua groselha gelando? Você faz assim, ó. Você coloca a garrafinha de groselha aqui, ó. O ventinho gelado gela a groselha. Se você quiser, você pode fazer assim, ó. Aí tem um bolzinho aqui, ó. Sendo um outro esconderijo secreto para o telefone da sua amante ou do seu amante. Vindo aqui mais para baixo, sensor de estacionamento. Aqui o sistema DPF, né? Para filtro, enfim, de partículas do diesel. Que a hora que eu aperto, ele mostra aqui. Ele funciona sozinho. Mas se eu quiser, eu posso apertar aqui para ver. E aqui, para eu ver a câmera 360 graus. Olha aí, que novidade, hein? Novidade. Eu não consigo controlar ela assim, girar. Mas, poxa, já ajuda bastante, né? Mesmo porque quem mora em São Paulo, em cidades grandes, assim, manobrar um carro desse não é fácil. Parar em estacionamento de prédio, pior ainda. Vindo mais para cá, reloginho analógico azul. Relógico nada, digital. Porque se o seu relógio é digital, você é um plebeu. Para você ser da realeza, seu relógio tem que ser analógico. Ou já tradicional da linha Toyota, né? Vindo mais para baixo, a gente tem a central multimídia. Tem Android Auto, Apple CarPlay, só com o cabo ainda. Carro desse valor, né? Merecia. Mas tá aí, nada demais também. Eu gosto que tem botãozinho físico, qualidade sonora é boa. Tem quase nada. Tem Android Auto e Apple CarPlay. Acabou. É isso. Tem grandes coisas. Eu consigo ver, sei lá, informações aqui do consumo do carro. E só. Não tem lá grandes coisas. Botãozinho para ligar e desligar. Descendo aqui mais para baixo. Ar-condicionado, dual zone. Sempre muito útil. Eu gosto, assim, dual zone. Aqui o seletor de tração. Então aqui, nas duas rodas. Só nas rodas de trás. Aqui nas quatro rodas normal, né? Você anda normalmente e aí eu aperto e giro aqui. Vai para as quatro rodas reduzida. Como assim, Lucão? Bom, duas rodas normal. Só a roda de trás. Quatro rodas altas. Vai andar igualzinho. Você anda normal, só que tracionando sempre as quatro rodas. Vai consumir um pouco mais de combustível. Tudo isso. Nas quatro rodas reduzidas. É se você vai no off-road, na lama. Ou, de repente, sua sogra está num carrinho de rolemã. Você precisa guinchar ela, né? Vai levar muito peso. Aí você coloca na reduzida. Como todo bom carro que se presta, a gente tem um belíssimo console central aqui. Então nada de carpete aparecendo entre os bancos. Começando aqui com um baita negócio que eu fiquei surpreso que esse carro tem. Resfriamento do banco. Em vários níveis diferentes. Um, dois, três. Três níveis diferentes, tanto do motorista quanto do passageiro. Isso aqui é muito útil, né? Principalmente para o Brasil. De repente você está com o ar ligado, mas está aquele sol batendo em você. A hora que você levanta, você já viu? Você está com aquela sopa aqui. É, tudo suado. Pois é. Aqui não. Fica geladinho assim, um ventinho. Bem gostoso. Bem mais útil do que oferecer aquecimento do banco, né? Aí sim, eu gostei da da Toyota. Aqui uma portinha USB. Aqui nada. Aqui assistente de descida em rampa, né? Você vai fazer off-road. Está lá na lama, a zona se aperta. Ele sozinho segura o carro. Desligar o controle de transição e estabilidade. Travar o diferencial traseiro. E uma entradinha aqui, 12 volts. Vindo para cá, um porta-treco sem nada. Dois porta-cobes. Não tem nem prisilinha nos porta-cobes, hein? Não tem nem prisilinha. Aqui a chave. Está escrito Hilux, para você não confundir com a chave da sua belina. Travar, destravar e buzinar, né? Não tem função de ligar a distância, né? Pô, 350 pau? Sério mesmo? Modo eco e o modo power. Que a hora que você aciona o modo power, aparece aqui só escrito power. Acabou. O modo eco tem mais tchananã do que o modo power. Olha só que hipocrisia, né? Vai entender. Aqui o câmbio, né? Passando aqui para a direita, entra no modo sport. E eu posso fazer as trocas por aqui. Não temos aletas atrás do volante, né? Se eu cansar do câmbio, eu consigo girar isso daqui, ó. Pronto. E usar isso aqui para jogar fliperama. Tá vendo? Como todo Toyota que se preze, isso aqui sai girando assim. Uh! Olha lá, olha lá, olha lá. Pronto. Parece o negócio do fliperama do Mortal Kombat 2. Descendo aqui mais um pouco. Tem um porta-treco aqui sem nada. Freio de mão normal. Prefiro mil vezes assim do que aquele freio de pé do Corolla Cross. Aqui um apoiador de braço. Não vai para frente, não vai para trás. Fofinho. A hora que você abre, tem um baita balzão aqui. Um monte de coisas aqui. Aliás, vale a pena dizer que a Toyota tirou. A tomadinha. Tinha uma tomadinha tipo de casa. Tiraram. Não dá para você bater uma vitamina no meio do mato. Não dá. Aliás, verdade seja dita. Eu não gostei desses alto-falantes aqui expostos não, viu? Parece que você improvisou, sabe? Você instalou no chune. Tem aqui um porta-óculos para você me usar Ray-Ban. Nada de me usar Juliette num carro desse. Não temos espelhinho para o motorista. Não temos. Só para o passageiro e aqui as luzinhas. Né? Normal? Normalzinha mesmo. Pô, dona Toyota, como que eu vou ver o topetão agora? Não tem como. Topetudo. Vamos ver aqui, então, o painel de instrumentos computador de bordo. Para mim também merecia já ser mais moderninho, pelo menos pelo valor do carro. Tudo bem, não está tão ruim quanto o da S10, né? Não é mesmo assim. Vamos lá. Contagiros, grandão. Aqui é temperatura do líquido de arrefecimento, nível do combustível e velocímetro. Então, está aí. Aqui eu tenho algumas funções, né? Nessa primeira tela aqui, está vendo, né? Corro tudo isso daqui para várias telas. Essa primeira tela aqui está me mostrando velocímetro em digital. Está mostrando que o sistema para permanência em faixa está ativado. Olha lá, desativei. Ativei. Está vendo? Aparece ali, bonitinho. E aqui eu tenho algumas outras funções. Aliás, esse P aqui é a posição do câmbio. Bem fácil de mexer. Vamos passar para cima. Isso aqui eu gosto para caramba. Está vendo isso daqui? Olha. Está vendo? Vou girar o volante aqui para vocês verem. Ele me mostra em que grau que a roda está, né? Para quem vai fazer off-road, isso aqui é bem útil, bem bacana. Passando para baixo, aqui informações de consumo, bonitinho, indicador eco, quanto que eu estou economizando, autonomia, enfim. Para o lado, funções do áudio. Para o outro lado, ele me mostra aqui o piloto automático adaptativo e o sistema de permanência em faixa. Aqui alguma mensagem de erro, alguma coisa. E aqui algumas configuraçõezinhas. Mas está vendo? A tela é tão pequena que tem que ficar tudo bem resumido, com umas siglas, assim, que eu não tenho a menor ideia aqui que é. Posso ligar, desligar o modo eco, enfim. Aliás, esse carro, ele tem esse sistema eco inteligente, né? Que a Toyota tem, que você não precisa acionar. Ele meio que sozinho, ele detecta. Se está preso no trânsito, ele para, ele sozinho já ativa. Quando você pisa, ele desativa. Infelizmente, o piloto automático adaptativo não é anda e para, né? Ele mantém o carro até 20 por hora. Então, por exemplo, eu coloco aqui a 50 por hora. Estou no trânsito, assim, da cidade. O carro da frente começa a parar. Esse aqui começa a parar também. O carro da frente está 30. Esse aqui vai a 30 também, sozinho. Só que a hora do carro da frente diminui, vai a menos de 20. Esse aqui vai mandar eu assumir o volante. Desativado. Se vira aí, otário. Desse valor, né? O cinto aqui tem regulagem de altura. De qualquer maneira, cheio de falar. Vamos dar um rolê e ver qual é que é. E é isso aí, galera. Olha, gente, a bordo da Hilux. Da Hilux. Contest. Com Quest. Com Quest. Bem legal, bem bacana. Hilux é Hilux, né, galera? Hilux é Hilux. É um carro caro pra caramba. É um carro que não vai quebrar. É um carro que entrega pouco de luxo, pouco de várias coisas. Você vê, a direção ainda é hidráulica. Ainda é hidráulica. É, pois é. Igual aquele meu Corolla 94 que eu tinha. Pois é. Direção hidráulica. Porém, é um carro que não desvaloriza. E não quebra, né? Não quebra, né? É, por que que os Touareg lá, não o carro da Volkswagen, os Touareg, o povo Touareg, né? Lá gosta de usar Hilux lá no meio do deserto. Por causa disso, né? Por causa disso, né? Gostosa de andar, né? Como todo carro, a diesel tem aquele barulhinho gostoso. Aquela potência, você sente assim, que você consegue subir no mundo. Mas é um carro bem confortável ainda, né, cara? É, é, é muito louco como, como consegue. Então, ó. Mostrar aqui pra vocês o piloto automático adaptativo. Aqui, ó. Meti aqui cinquentinha por hora. Ó lá. Tá vendo aqui? Ela diminui, bonitinho. Se o carro da frente parar no semáforo, ela vai frear só até um ponto. Depois ela vai falar, ó. Assume aí, otário! Assume aí, otário! Pô, pelo valor, podia frear tanto. Podia frear tudo, né? Outra coisa, o sistema de permanência em faixa também. Ele meio que não te corrige. Ele freia as rodas contrárias, né? Pra você não fazer besteira. Então, meio que é, meio que não é, né? Meio que é um sistema de permanência em faixa, meio que não é, né? É meio, é meio, é meio assim. É meio assim, ó lá. Ó lá, o carro parou, o Onix parou. Ela vai diminuir. Ó lá, ó lá, mandou eu assumir. Se vira aí. Se vira aí. Ela ainda manda eu frear. Por que não colocar o inteiro, né? Já fez metade do serviço. Aliás, ela também tem um sistema pra anticolisão, né? Ela te avisa. Se você não freia, aí ela freia. Ah, então vou largar. Deixa ela frear. Não façam isso. Vocês já viram o que acontece aí pela internet, né? Vocês já viram. Consumo. Vamos lá, galera. A gente tá falando ali de uns 9,5, 10 na cidade e uns 14 na estrada. O diesel, ele é muito econômico na estrada pra quem sabe usar o carro a diesel na estrada, né? Se você ficar pisando, acelerando toda hora, ultrapassando, tal, tal, subindo o giro, vai beber. Vai beber que nem um carro a gasolina. Agora, se você mantém o giro ali, por exemplo, pega ali a 110 por hora, liga o piloto automático e dane-se. Cara, o diesel consegue ser bem econômico. Bem econômico, né? Ele tem essa vantagem. Como todo picape média, né? Ela dá uma cabritada, ela dá uma pulada quando ela tá vazia. Mas fora isso, baita no carro. Tem um bom isolamento acústico, tô até surpreso. Tô até surpreso. Boa potência, gostoso de andar. E eu fico impressionado como o Hilux consegue chamar atenção pra caramba até hoje. Pra caramba. Eu tava falando com o dono desse carro. É engraçado isso, né? Como é um carro que faz tempo que não muda, faz tempo que não tem uma geração nova. Mas, cara, mesmo assim, você para no semáforo, você passa na rua, todo mundo torce o pescoço pra ver. A gente tava ali filmando na pracinha, duas, três pessoas pararam a gravação pra perguntar, pra ver. É muito louco, porque às vezes você tá com Jaguar, com Porsche, não chama tanta atenção quanto uma Hilux. Vai entender, né, galera? Vai entender. De qualquer maneira, galera, vamos para a nossa prova de fogo. Duas pessoas a bordo, ar ligado, que esse domingão está quente para Dedéu. Não tem aqui os cinquentinha, não preciso nem falar, né? Que vai ser molesma pra ela, molesma, molesma. Vamos, vamos pra estrada acelerar, então? Fazer uns horas assim, bora lá? Bora! E é isso aí, galera. Aqui na estrada, carro bem confortável, bem potente, né? Novamente, ó. Vamos meter aqui o piloto automático, pra vocês verem, ó. 110 por hora, bonitão. Ali, ó. 2 mil giros, né? Não tô conseguindo ir a 110 por causa do Onix. O Onix tá trancando à esquerda aqui. Mas é isso que eu falei. Você consegue ter uma boa economia de combustível, justamente porque o motor não é tão exigido assim, né? Carrinho bem gostoso de andar, bem confortável. Dá pra você levar até a sogra no porta-malas. É um carrinho bem, 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 bem gotosinho. Bem gotosinho. Bem gotosinho. Tem a tecla Power, que a hora que você aperta, ele vira um Power Ranger. Não, porque Ranger é da Ford, né? Tem o modo Sport do câmbio também, você pode os dois juntos. E daí você fica bem feliz, andando um pouquinho acima do que você deveria. Não faça isso em casa, crianças. Não faça isso em casa. Vamos pro 0 a 100, então, galera. Estão prontos? Estão prontos? 3, 2, 1, vai. 10 segundos. 10.6. Falei que era muito mais rápido do que o divulgado pela Toyota? 0 a 50 em 3.6. Nada mal. Nada mal mesmo, hein? Um carro pesado, diesel, 4x4. Entrou, 10 segundos, hein? Ah, da hora. Da hora demais, da hora demais, da hora demais. Ai, Lucão, queria que fizesse em 6 segundos. É, Enzo, a vida real é diferente do videogame, né? Vida real é vida real. É bem rápido pra um carro pesado, diesel, 4x4, tudo isso. É um carrinho bem legal, bem bacaninha. Super aprovado, hein? Ih, Lucão, uma curva. Será que ela vai capotar? Ah, será que ela ainda é capota Lux, Lucão? Claro que não, né, galera? Agora a gente tem tração e estabilidade aqui. Controle, tração e estabilidade. Agora é outro carro. O meme é legal, mas tem que separar meme da realidade também, né, galera? Gotosinha, gotosinha. E essa foi a Toyota Hilux com Quest. Roubou o nome da Montana, olha só. Nota 9. A Hilux continua sendo um carro bem confiável, um carro que você sabe que não vai ter problemas de manutenção. Porém, um carro bem caro. Com essa grana, como eu já filmei aqui no canal, você consegue comprar uma Ram 1500 Classic. Não, não é diesel, mas é V8, tem o dobro de cavalaria e é um carro bem maior. Porém, entretanto, também há de se considerar que a Hilux é um, talvez, o único carro que existe o efeito de desvalorização negativa. Você paga hoje R$ 350 mil nesse carro. E daqui a dois anos você vende por R$ 352 mil. Pois é, é o único carro que tem esse probleminha aí. Mas sim, é um carro bem legal, gostei dos apliques aqui, achei umas coisinhas bem legais, merecia ter os equipamentos novos, né? Um piloto automático adaptativo melhor, um sistema de permanência em faixa melhor, também pelo preço. Lembrando, né, essa capota bonitona aqui não é de série, inclusive vem sem capota marítima de série. Tem outros vídeos aqui no canal pra vocês assistirem, nos vemos na próxima e valeu!